Olá, amigos do canal GeoMasa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos, viemos para mais uma aula de Geografia Geral Regional. Nós que estamos estudando a Ásia de Monções, estamos percorrendo detalhadamente o quadro natural, tanto do sul quanto do sudeste asiático. Nós que já analisamos o relevo, o clima, a vegetação e a geografia de forma geral. Na última aula, nós fizemos exatamente um resumo, um apanhado do clima, da vegetação e da hidrografia. Mas nós temos por hábito, depois dessa aula falada, oralizada, de deixar o resumo. E é isso que nós vamos fazer. Na aula de hoje, aquilo que foi oralizado na aula anterior, será escrito. Para quem gosta de ter o seu próprio resumo, a sua anotação. Hoje, é mais fácil, dá para você fotografar a tela, fazer um print da tela. Obviamente que se você utilizar lápis, a caneta, a borracha, a régua, isto ajuda a sua memória. Isto ajuda a maioria dos alunos no que tange ao aprendizado. Então, meus amigos, o que nós vamos fazer hoje? Primeiro, nós vamos começar com o relevo. Ah, surzão! Mas o relevo nós já estudamos em detalhe. Isto é verdade. Mas eu ainda não deixei para vocês um corte ipsométrico. O que vem a ser um corte? Um perfil ipsométrico ou orográfico. É o perfil do relevo. É o perfil de altitude. Que os vestibulares, os concursos, o Enem, exploram bastante. Então, nós vamos dar uma olhada em como é o perfil de relevo da Ásia de Monções. Lembrando que, ao norte, nós temos uma grande cordilheira. No centro, uma planície indogangética. E no sul, nós temos um planalto basicamente tabular. Embora, em alguns locais, como nos gates ocidentais e nos gates orientais da Índia, Esse planalto, ele tem algumas escarpas. Essas escarpas são mais elevadas que a média da altitude do planalto. Tratam-se de dobramentos antigos. Dobramentos pré-cambrianos. Tanto é que as montanhas são arredondadas. Bem diferente dessas montanhas pontiagudas do norte da Ásia de Monções. Onde fica o famoso altiplano do Himalaia, que é cheio de cordilheiras. Então, ao sul, nós temos dobramentos antigos. O processo de intemperismo e de erosão fizeram com que essas montanhas ficassem com baixa altitude e com um perfil arredondado. É o que nós chamamos, então, de planalto mamelonar. Mas, de forma geral, ela tem o formato de um planalto tabular. Ou seja, a encosta é ímgrime, mas o topo é plano. Então, este é o perfil de altitude da Ásia de Monções. Vamos colocar os nomes? Ao norte, nós temos a Casa das Neves, o Teto do Mundo, o Himalaia, que é um dobramento moderno. Dobramento moderno que se formou no início da atual era, que é a Era Cenozoica, que se inicia por volta de 65 milhões de anos. É muito importante notar que, no caso do Himalaia, a região é formada, basicamente, por rochas metamórficas. Eu vou representá-las aqui por X, porque uma rocha metamórfica é resultado de grande alteração de pressão e temperatura. Uma rocha que pode ser sedimentar ou cristalina, sobre variação de pressão e temperatura, ela se transforma em uma outra rocha, que nós chamamos, então, de rocha metamórfica, de transformação por pressão e temperatura. Neste caso, especificamente, nós temos uma obducção, que é um fato bastante raro na crosta terrestre, quando nós falamos sobre montanhas. A obducção é o choque de duas placas continentais. São placas tectônicas. Eu vou representar este choque desta maneira. Observem. Então, aqui, esses dois Y deitados, eles estão indo um em direção ao outro. Claro que tudo aqui é sólido. Só foi a forma de desenhar. Então, veja o que está acontecendo. No sul, nós temos a placa indiana. E a placa indiana, ela é uma placa continental. Vou escrever PC. E no norte, nós temos uma placa euroasiática. Então, vejam que as duas estão se interpenetrando. Na verdade, a placa indiana se move muito mais em direção à placa euroasiática do que o contrário. Mas, didaticamente, essa é uma representação válida. Lembrando que a placa euroasiática, ela também é uma placa continental. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em placas. Placas continentais não são aquelas placas onde existe mais continente do que oceano. Como você pode pensar. Não. Este nome, placa continental, está associado ao fato desta placa ser predominantemente formada pelo material da crosta continental. E o material da crosta continental, ele é basicamente granito. Então, essa é uma placa granítica. A constituição química do granito é basicamente óxido de silício e óxido de alumínio. Logo, a gente chama essas placas continentais também de placas ciálicas. Então, você pode encontrar placa granítica ou ainda placa ciálica. Muito bem. Esse ciálica, ele vem de cial, de silício e alumínio, que é a constituição química básica do granito. Então, mais uma vez, a placa continental está associada não à quantidade de terras emersas, mas sim à composição física e química da placa. No caso, faz parte da crosta continental. Este tipo de área cordilheirana não é muito comum, né? Porque o mais comum é a subducção. Eu já vou desenhar. Mas antes, vamos supor, então, que a placa indiana, como ela está com uma parte dentro da... Uma parte dela é a planície indogangética. Vamos supor que aqui nós tenhamos rochas sedimentares. Na área do encontro, porque esta área mais rebaixada, ela é formada por rochas sedimentares. E vamos supor que a placa eurasiática seja formada basicamente de granito. Eu posso representar o granito com estas cruzes. Lembrando que esta representação, ela não é uma convenção, mas ela é muito usada. E claro que a gente tem que levar em consideração a legenda do vestibular. Às vezes, o vestibular traz outra legenda. Cabe a você observar. Se ele não trouxer, rocha sedimentar eu represento como uma camada superposta a outra. Rocha cristalina eu represento com várias cruzes. Como se o terreno fosse muito antigo. A ideia de algo muito antigo, como no cemitério. A ideia de algo morto, muito antigo. Repito, isto não é convenção, mas é utilizado largamente nos vestibulares, nos concursos e, claro, no Enem. O que acontece? Na área de contato entre a placa indiana e a placa eurasiática, o choque é tão violento, O atrito entre as duas placas é tão violento que tanto a rocha sedimentar quanto a rocha cristalina darão origem a um terceiro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica, que eu representei por X. Por que eu representei por X? Olha, gente, porque é a transformação destas duas rochas anteriores, a sedimentar e a cristalina, por variação de pressão e temperatura, numa outra rocha. E essa rocha é resultado de uma metamorfose. Lembra dos X-Men? O X-Men não são todos eles seres diferenciados? Portanto, o X representa tudo que é muito diferenciado. Por isso que eu representei as rochas metamórficas aqui do Himalaia pela letra X. Outro detalhe, gente. Nós não podemos nos esquecer que nesta área de atrito muito intenso ocorre derretimento das rochas. O atrito é tão violento, a temperatura é tão alta, que parte da rocha se derrete. Então, quando se forma magma, é claro que, posteriormente, esse magma vai dar um jeito de sair. Então, eu posso encontrar também, nesta região, as rochas vulcânicas, que eu vou representar pela letra V. Então, o Himalaia é uma área bastante rica em rochas. Ela não é só um altiplano com várias cordilheiras, com o pico mais elevado da Terra. Mas é uma área, do ponto de vista geológico, bastante rica, onde eu tenho rochas metamórficas, onde eu tenho rochas vulcânicas. Deixando esta área que está no norte da região, esta área está no norte da região, eu vou, como estrutura geológica, eu tenho uma bacia sedimentar. Então, para o Himalaia, a estrutura geológica, que é o alicerce do relevo, eu tenho o chamado dobramento moderno. Para o centro, eu encontro a planície indogangética. Planície indogangética. Por que ela é chamada de planície indogangética? Ora, meus amigos, porque aqui correm dois importantes rios. O rio Indo e o rio Ganges. Planície indogangética. O que sustenta a planície indogangética? Uma grande bacia sedimentar. Então, na parte de cima, o que eu vejo na superfície? O modelado da superfície terrestre. É o relevo. Na parte de baixo, a estrutura geológica, o que sustenta o relevo. E, por fim, no sul da região, já mais próximo do Oceano Índico, eu vou encontrar um planalto, uma estrutura bem mais antiga, como a gente já descreveu. Pré-Cambriana é o planalto do Decã ou o planalto do Indostão. Aqui vai predominar as rochas mais antigas da região. Portanto, são rochas pré-cambrianas. Logo, eu vou ter preferencialmente rochas cristalinas, tal qual é o granito. Desta maneira, a gente fez o perfil de relevo. Mas também fizemos a estrutura geológica. No caso do planalto do Decã, o que o sustenta é um imenso escudo cristalino. Então, meus queridos, desta forma, com esse perfil de relevo, com esse perfil ipsométrico ou orográfico, nós encerramos definitivamente o relevo da Ásia de Monções. Agora, eu fiquei devendo uma explicação para vocês. Eu só queria terminar o perfil do relevo, ele está terminado, e em cima, os tipos de relevo, e embaixo, a estrutura geológica, o alicerce do relevo. Lembrem-se que entre os dois eu coloquei os tipos de rocha, X para a rocha metamórfica, V para a rocha vulcânica, uma camadinha embaixo da outra, sobreposta rochas sedimentares, e cruzinhas rochas cristalinas. Mas eu disse que a cordilheira do Himalaia, ela é muito especial. Por quê? Porque ela é base de uma obducção, que é um fenômeno muito raro na superfície da Terra. O que é mais comum na superfície terrestre? A subducção. A subducção é quando eu tenho o encontro de uma placa oceânica com uma placa continental. Opa! É o que acontece, por exemplo, na Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, eu tenho uma placa oceânica que normalmente é mais densa que a placa continental. Portanto, quando as duas se chocam, normalmente ocorre um grande enrugamento da placa continental. A placa continental ela é menos densa. Então, vejam a placa oceânica mergulhando em direção ao manto, enquanto a placa continental ela sofre uma elevação e um grande enrugamento, formando então a Cordilheira. Este é um grande exemplo que eu tenho na lousa. Aqui nós temos o oceano Pacífico, aqui nós temos o relevo da América do Sul, vou colocar a S de América do Sul e entre o oceano Pacífico e a América do Sul eu tenho uma Cordilheira. Cordilheira esta resultado do encontro da placa de Nazca a placa de Nazca ela é uma placa oceânica com a placa sul-americana que é uma placa continental. O que a gente não pode se esquecer nós que já conhecemos que a placa continental é assim chamada porque ela é parte da crosta continental ela é uma placa granítica cialica vem do cial a placa oceânica não é porque ela está principalmente no oceano não a explicação é bem outra isto ocorre porque na verdade a placa oceânica ela faz parte da crosta oceânica a crosta oceânica ela é o alicerce para a crosta continental ela sustenta o peso dos continentes e do oceano por que? porque ela é feita por uma rocha mais densa mais compacta uma rocha vulcânica chamada basalto basicamente o basalto ele é formado de óxido de silício óxido de ferro e óxido de magnésio que a gente apelida de cima cima então ela também é chamada de crosta basáltica crosta simática ou de crosta oceânica então a placa oceânica é porque ela é formada ela é uma parte da crosta oceânica não porque a maior parte de sua extensão está em um oceano lembrando que a crosta oceânica suporta tanto o peso da crosta continental quanto o peso dos oceanos tudo bem claro que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto na verdade nós vamos trabalhar esse assunto de forma separada de forma detalhada bem tranquilamente quando a gente estiver estudando o relevo ou em geral ou principalmente em Brasil mas acredito que esta lousa deu para que vocês tivessem uma noção muito bem meus amigos esta aqui foi uma revisão do relevo porém na aula passada nós estudamos além do relevo nós estudamos o clima a vegetação a vegetação e a hidrografia então eu vou deixar escrito para vocês aquilo que foi falado na aula passada bom fizemos essa revisão do relevo agora vamos ver o clima ou melhor os climas e ao lado eu já vou colocar as diversas formações vegetais então nós temos na região na parte ocidental na parte oeste nós vamos encontrar o clima árido ou desértico lembrem-se dos desertos que nós destacamos nós destacamos o deserto de Tar fronteira da Índia com Paquistão e o deserto de Rajasthan também na fronteira da Índia com Paquistão qual é a vegetação que nós encontramos nessa região a vegetação é a xerofita que é a vegetação de desertos gente nós temos no norte graças a cordilheira do Himalaia nós temos no norte aquele clima que é escalonado ele vai mudando aproximadamente a cada mil metros nós chamamos ele de clima de montanha a vegetação também segue o escalonamento nós chamamos esse escalonamento de escalonamento climatobotânico portanto eu tenho clima de montanha vegetação de montanha no leste desta região eu vou encontrar o clima equatorial igual ao norte do Brasil e neste clima equatorial super úmido e quente eu vou encontrar então um clima ou melhor eu vou encontrar uma vegetação muito exuberante que é a floresta equatorial semelhante a nossa floresta amazônica como que se chama essa floresta equatorial ela se chama floresta de bornello ela é conhecida internacionalmente por floresta de bornello e claro na região como um todo eu vou colocar aqui no centro desta região nós temos aquele clima que é próprio dela é este clima que não existe em nenhum lugar do mundo ele é único ele é exótico o clima tropical de monções que vai merecer de nós uma aula específica de tão diferente e importante que ele é no clima tropical de monções que vai ser a nossa próxima aula ainda de quadro natural nós temos uma formação que a gente chama complexa ela mistura vários tipos de formações vegetais e ela é chamada de jungle que vem do inglês jungle que quer dizer selva ok pessoal muito bem se quiserem fazer uma foto façam uma foto eu vou aproveitar e pegar um giz branco que nós ainda temos pela frente a hidrografia claro que nós já estamos no final mas nós temos ainda que falar sobre a hidrografia então nós vimos hoje o relevo climas vegetação agora nós veremos a hidrografia desta região formada por rios muito importantes rios estes que fornecem energia são fundamentais para a agricultura estão nas margens das grandes cidades e onde nós temos uma grande concentração populacional a vida na Ásia de Monções ela está basicamente concentrada na beira dos rios então vamos observar a hidrografia da Ásia de Monções basicamente nós temos uma hidrografia na parte ocidental na parte oeste onde o grande destaque é o rio Indo que banha o Paquistão o Paquistão que acabou de superar o Brasil no tamanho da sua população nós temos cidades imensas como Karachi como Islamabad por exemplo e o restante do Paquistão é basicamente desértico então ele depende muito do rio Indo no centro desta região nós temos dois rios importantíssimos o Ganges que além de abrigar a técnica agrícola mais antiga do mundo chamada de jardinagem oriental ele também é sagrado para a grande religião desta região que é o Brahmanismo ou o Hinduísmo e nós temos aqui o famoso Rio Brahmaputra basicamente o Rio Brahmaputra e o Rio Ganji se encontram no início no norte do país chamado Bangladesh e formam o riquíssimo delta de Bengala Bangladesh que é banhado pelo Rio Brahmaputra que também é um dos países mais populosos do mundo então esse sistema ele abastece a Índia e Bangladesh e por fim nós temos uma hidrografia concentrada no sudeste da região na área que nós chamamos de Indochina dois rios que nascem no território chinês e que são importantíssimos para as várias atividades econômicas o I Hau A Di opa eu comi um Azinho aqui vamos escrever de novo aí sim I Hau A As vezes você encontra no lugar do U W o rio I Hau A Di que banha basicamente a China e a Birmania hoje chamado de Myanmar e nós temos aquele rio um dos rios mais internacionais do mundo que é o rio Mekong o Mekong que é famoso nos filmes sobre o Vietnã sobre a guerra do Vietnã ele banha a China onde ele nasce a Birmania ou Myanmar Tailândia Laos Camboja e o Vietnã que é um rio muito importante é esses dois rios eles banham vários países que fazem parte daquela região que nós estudamos na primeira aula chamada Indochina eu vou repetir o sul da China nós temos também a Birmania hoje chamada de Myanmar além disso nós temos a Tailândia o Laos o Camboja e o Vietnã portanto nós escutamos o quadro natural da Ásia de Monções tendo estudado relevo clima vegetação hidrografia ao longo de várias aulas mas como vocês já sabem eu já anunciei na próxima aula nós vamos estudar especificamente um dos climas que mais cai no vestibular se não é o que mais cai em geografia geral que é o clima tropical de Monções ou simplesmente clima de Monções um forte abraço fiquem bem tudo de bom até a próxima meus amigos